. 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 Olá, meus amigos, eu estou aqui do Bauer, hoje é Montagnachim. Eu estou preparado para o misto, o misto, o hofflador. E agora é misto, o segundo tempo. que as pessoas ainda estão no stall, elas estão no treitário na Weide, eu não faço isso antes, porque a Weide ainda não é fechada, não é fechada, não é fechada, não é fechada, eu posso não deixar ela fora, então elas estão aqui fora, e eu misto esse E então eu esperrei os outros e mistei o outro lado. O outro lado, o outro lado, o outro lado. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Ja, und der Bauer raus, ich muss da immer aufpassen, ein bisschen gefährlich da immer, Kopf runter. Gar kein Unfall passiert bei mir. Ja. Ja. Oh. Und dann noch ein zweites Mal. Hier draus. Auch Kopf runter. Und das einen ganzen Nachmittag. Ich habe Angst in dieser Weltessen, was ich da wenden. Ja. 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 suddenly. Ja. Então, o que é agora? Agora eu tenho que estar aqui, para que eles possam entrar aqui. E em três dias, nós vamos todos os pôs. E então eu vou fazer o meu estelar sauber. Então eu tenho muita tempo. Agora é só um pouco de mistura, a 1 hectare de mistura, onde eu plantar as cartas, eu preciso de mistura e sautbereit. Eu estou mais tarde agora. Se o acu está chegando, eu desejo um bom dia e se tchau, tchau, tchau. Tchau.